Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido do COAF para suspender investigação sobre conduta de servidores. O ministro do STJ, Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu pedido de eliminar em habeas corpus do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para suspender decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou à Polícia Federal a investigação de possíveis ilegalidades cometidas por servidores do órgão em quebras de sigilo bancário e vazamento de informações para a imprensa. O COAF atua como Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. No pedido de habeas corpus, o COAF alegou que a ordem do TRF-1 seria ilegal por não apontar indícios mínimos capazes de justificar a abertura do inquérito. O COAF também afirmou que o Tribunal Regional não teria indicado especificamente os servidores que deveriam ser alvo da investigação e que vários dos procedimentos adotados pelo órgão de controle são automatizados, o que afastaria a possibilidade de má-fé dos agentes. Mas, segundo o ministro Antônio Saldanha Palheiro, não se verifica no ato do TRF-1 nenhuma ilegalidade evidente que autorize o deferimento da medida de urgência. Além disso, conforme a jurisprudência do STJ, o trancamento de procedimentos criminais por ausência de justa causa exige comprovação da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de conjunto probatório mínimo quanto à autoria ou à materialidade do crime, condições que, segundo o ministro, não transparecem na análise superficial da liminar. O mérito do abescorpo será julgado pela sexta turma, ainda sem data definida.